SELECTA ROVANI SELEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E GARANTIA DE NUTRIÇÃO Fala galera, Márcio Lobão mais uma vez. Pessoal, mostrando para vocês aqui rapidinho, dois trinca-ferro, como o colega trouxe, os dois com alguns problemas. Os dois estavam roucos, não estava mais saindo som nenhum, não estava mais cantando, não estava saindo mais som nenhum, falhando muita nota e quase não dava para ouvir, cantando muito baixo. Aí o que aconteceu? Ele trouxe para me tratar, só quando eu cheguei aqui eu identifiquei outros problemas. Esse aqui no caso, está com o oveirão baixo, está bem gordão. Por enquanto, eu não peguei de mão, mas dá para ver que é o oveiro baixo, possivelmente gordura, pode também ser outro problema. Tem muita gente que confunde a gordura com eterite, proventiculite, inchaço, fígado, às vezes inchado, alguns órgãos ali, retenção de líquido. Então tem diferença, o correto é pegar na mão e ver. Mas ele está acima do peso, estava bem gordo mesmo. Então, eu entrei com a ração da Selecta Natural Trinca-Ferro, só isso, e na água, estou colocando um remédio por enquanto, para roquidão. E pelo jeito está resolvendo, você viu, né? Neste instante ele deu um cantinho aí, e o outro está cantando, eu vou mostrar o outro para vocês. Beleza? Então esse está gordo e rouco. A rouquidão já está indo embora, vocês estão vendo que ele está voltando a cantar. Hoje é o quinto dia que eu estou tratando com medicamento na água. Agora eu vou mostrar o outro, que tem outra coisa diferente, mas também já está ficando melhor. Então galera, está aqui o outro, beleza? Mesma situação em caso de tratamento, né? Remédio para roquidão na água e a ração da Selecta. Esse aqui não estava muito gordo, não está muito acima do peso, você vê que ele não está com o verão baixo. Mas em compensação, esse aqui estava com um problema hepático muito grande. Eu deixei aqui para vocês verem, não limpei o fundo da gaiola, deixei para vocês verem. Estava muito pior do que isso, estava muito verde, não dava para ver nem nada escuro, muito menos esse branco. Era só verde. As fezes eram só verde. Está só verde. Beleza? E agora já está começando a melhorar a aparência. Não está mais só verde, né? Está verde, está ainda meio que com diarreia, mas não está tão ruim quanto estava, né? Eu estou tratando primeiro da roquidão. Neste instante, quando eu estava gravando o outro, vocês viram ele se cantando. Era ele que estava cantando aqui do lado. Beleza? Então pessoal, vou tratar primeiro da roquidão, depois eu entro com o Merseptom para os dois. Porque aquele que está gordo também, traz problemas hepáticos. E esse aqui que está com aquelas fezes verde, 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 aqui já não está tanto, já deu uma melhorada porque eu coloquei alho, coloquei boldo na água, né? Está melhorando. Então, depois eu vou entrar o Merseptom com os dois. Beleza? E aí, se o amigo permitir que eu grave o resultado final, eu trago o resultado para vocês. Por que eu falo isso? Porque ele está viajando. Pediu para mim tomar de conta desses pássaros e está viajando. Só que ele pediu para mim ir tratando, né? Porque foi identificado primeiro a roquidão. Ele nem sabia do resto. Quando chegou aqui foi que eu identifiquei. Então, eu vou tratar da roquidão, tá? Hoje está no quinto dia. Já estão voltando todos eles a cantar. Eu vou até oito dias aí. E depois eu vou entrar aí com o Merseptom até o dia que ele chegar. Ele falou que ficaria fora 15 dias. Então, eu tenho 15 dias para pelo menos ajudar aí. E ele vai dar continuidade no tratamento quando eu levar para a casa dele. Lembrando que os dois estão na muda, né? Agora é época, pelo menos aqui em minha região, é época de muda. E está aí, pessoal. Mais dois pássaros que os amigos trouxeram aqui para a gente tratar. Beleza? Não estou usando o medicamento homeopático. Por quê? Porque para isso eu teria que formular o medicamento homeopático. homeopático, ou seja, como o amigo não comprou o medicamento, se eu for formular, eu vou ter que pagar do meu dinheiro. E teria que ter mais tempo para me tratar deles também. 10, 15 dias, que é o tempo que ele vai ficar fora, seria pouco para eu conseguir tratar deles. Então, eu estou usando o remédio alopático mesmo, tá? Vou mostrar para vocês qual é o remédio que eu estou usando para problemas respiratórios, essa roquidão aí. Serve também para problemas, digamos, no sistema digestivo, né? E depois o meceptom, todos vocês já conhecem. Mas o básico mesmo é a ração selecta, natural. Por quê? Porque ela vai ajudar a emagrecer, vai ajudar ele a perder peso. E por que acontece isso? Por causa do seu baixo TO de gordura e massa. Aí, onde você consegue identificar isso, pessoal? Procura extrato etéreo, tá? Quando você for comprar uma ração, procura a ração com menor TO de extrato etéreo. Isso, aquela ração lá, significa a concentração de gordura, de massa, de oleosidade da ração. Então, o da selecta é a menor do mercado. Ou seja, é a única que realmente faz teu pássaro perder peso. E não é perder peso e ficar magro. Não, é perder peso e ficar em forma. Porque ela tem só o que o pássaro precisa. Nem mais, nem menos. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Se o amigo deixar permitir, eu mostro o resultado. Se não, só mostrando pra vocês mais duas aves aí que os amigos trouxeram pra que eu tratasse. Beleza? Valeu! Até mais. Vou mostrar aqui o medicamento pra vocês verem qual é que eu tô usando. Tá aí, galera. Olha lá. Eu saí de frente do outro e ele começou a cantar. Vim pra frente desse e o outro canta. Quando eu vou pra lá, esse aqui canta. Tá aí, galera. Eu tô usando esse medicamento. É um antibiótico de um prospecto barato. Muita gente fala, não, mas tem preço. Pessoal, vocês têm que entender que em cada região o preço pode mudar. Beleza? Então, não tem problema mostrar o preço. Lembrando, esse aqui eu comprei pra tratar deles. Eu sempre faço esse tipo de prestação de serviço. Quando as pessoas passarem pra me tratar, eu trato com os meus medicamentos mesmo. A não ser que eu não tenha, eu peço pro amigo comprar. Mas como ele viajou, eu comprei e tô tratando deles. Tá aqui a fórmula. É um antibiótico de um prospecto. Tem a junção de três potentes antibióticos e serve pra muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Meu Deus, não deixa. Será que é sem foco? Não deixa focar. Não deixa. De longe foca, de perto perde o foco. Deixa eu encostar aqui pra ver se foca melhor. Aê! Pois é, galera. Tô tratando com esse rapazinho aqui. Olha as indicação. Vou aproveitar aqui. Olha a indicação. Beleza? Valeu! Tá aqui o outro medicamento que eu também tô tratando, né? O Erroflex. Ou seja, é a base do Errofuxacino, né? Esse aqui todo mundo conhece. Beleza? Mas, Lobão, você tá usando os dois juntos? Não, pessoal. Eu tô usando aquele primeiro. De seis da manhã até meio-dia. Quando é meio-dia eu lavo o bebedouro, jogo fora a água, lavo, coloco uma água nova e coloco esse. Beleza? Por que você tá usando essa estratégia de dois precipativos? Pra que abranja mais problemas e eu consiga tratar, digamos que, de uma maneira mais rápida. Eu não tenho tempo pra tratar dele o suficiente pra tratar. Cair, eu trataria com o meu pato. Mas eu tô usando os dois por ser precipativo diferente, tá? Então, os dois vão agir. É claro que algumas coisas se repetem e outras coisas não. Então, no caso de problema respiratório, esse aqui serve pra micoplasmose e outros problemas. No caso daquele lá, não. Aquele lá é pra coriza, catarro, entendeu? Já esse aqui serve pra micoplasmose e problemas respiratórios crônicos, né? Então, cada um trata um determinado tipo de problema. Esse aqui de meio-dia pra noite, né? E o outro de seis da manhã até meio-dia. Tô tratando com os dois. Hoje é o quinto de hoje e tá resolvendo todos os dois e tá voltando a cantar. Beleza, pessoal? Valeu, até mais! Tá aí, pessoal. Só por questão de não deixar o vídeo incompleto, tá? A alimentação, né? Que eu tô dando essa aqui. Ração natural da Selecta. Só ela e a água, né? Como eu falei pra vocês. Sempre que for comprar uma ração, principalmente pra pássaro que tá com problema de obesidade. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Extrato etéreo. Tá vendo o extrato etéreo? 15 gramas por quilo. Isso, quando você faz os cálculos diários, é 1,5% ao dia. Ou seja, só o necessário e suficiente pra alimentar a ave e deixá-la com uma boa saúde. Beleza? Acima disso, já tá acima do que ele realmente precisa no consumo diário. Beleza, pessoal? Então, esse é o segredo porque que essa ração emagrece, tá? O trinca-ferro quando ele é gordo. É porque a sua concentração de massa, gordura e oleosidade é a mais baixa que tem no mercado. Beleza? 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 Beleza?